No Tag Games de volta aí galera, dessa vez o trailer teaser aí do Brasileirão do PES 2019, logo logo depois da vinheta Então vamos para o trailer gurizada Que é esse aí Aí os estádios, Maracanã, Allianz Parque, Arena Corinthians, Morumbi, Vila Belmiro, São Januário Aí os times brasileiros licenciados, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo Aí Vasco, Flamengão, olha aí Olha os times brasileiros, lembrando galera que esses times todos aí confirmados, licenciados no Brasileirão Porém, 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 não é 100% os jogadores Tem jogadores que não vão estar licenciados Não é 100% porque isso não depende só da Konami Depende dos times liberarem aí as licenças dos jogadores Para fazer os direitos de imagem de cada um Mas enfim, eu só queria que tivesse pelo menos a maioria ou a grande maioria dos melhores, maiores Por exemplo, do Grêmio, né mano, que é o time que eu torço E que é tricampeão da América aí, penta da Copa do Brasil Eu adoraria ver o Grêmio totalmente licenciado Mas vamos continuar com o trailer Nenê Embaixador do PES Aí, o Dudu Palmeiras Os dois embaixadores, aí ó E ali mano, ali a gente já tem também mais detalhes Que esses são os parceiros exclusivos O que significa exclusivo, Marlon? Significa que só vai ter no PES É contrato exclusivo com a Konami Que é o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Vasco e o Palmeiras Então esses times aí, provavelmente não estarão aí licenciados lá no Fifa E talvez nem tenha no Fifa, nem genérico Mas, talvez nem o emblema eles vão poder usar Beleza? Então, mano Esses times aí, licenciados E alguns deles, como o São Paulo e o Corinthians Já tem até a marca PES no peito, né mano? Apareceu antes ali, eu não falei pra vocês Tem a marca do PES, deixa eu ver se eu mostro aqui Ali ó O São Paulo já tem a logo, a marca do PES Na sua camisa, inclusive na vida real Não só no jogo, né gurizada Então continuaremos E agora aí, ó Uniformezinho do MyClub, das antigas O time Legends Com cordãozinho na gola Tudo da hora O poder do futebol E terminado o trailer Manos, o que vocês estão achando Do PES 2019 E o que vocês acharam também desse trailer Do Brasileirão Vocês acham que quais times mais Poderão vir aí Com o elenco totalmente atualizado? Cruzeiro? Grêmio? América Mineiro? Vitória? Bahia? Comentem aí que eu quero saber A opinião de vocês E deixa fortemente o like Vamos tentar bater aí 500 likes nesse vídeo Conto com o apoio de vocês Vamos que vamos, gurizada Rumo aos 100 mil inscritos E se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo Abração Falou Fui 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 Fui